olá pessoal do youtube olha nós aqui de novo trazendo para vocês mais um vídeo essas pedras são formação de opalas você pode ver que nem todas são parecidas a sua formação mas quase todas têm o mesmo nome no caso são quase todas opalas de fogo umas mais brilhosas outras mais opacas umas mais limpas outras mais suja desaparecendo um pedaço da cabeça de um tatu essas são calcedônias formação de calcedônias um micro geodo esses são jasper o sol deu brilho forte agora sim ela é verde marrom e laranja esse jasper que eu tava com ele na mão já essa aqui tem umas pintas bem azulzinha nela provavelmente depois que lapidar vai mostrar realmente quem ela é essa são formações de águas marinhas pequenininha outras maiorzinha mais compreendinha que não dá para ver o brilho dela porque elas são muito alpaca molhei elas aqui para vocês olharem direito você vê que a tonalidade dela é bem azulzinha aqui são ágatas essa ágata assim ela é meia misturada com a cor dela laranja um pouco azul esse em cima aqui é ferro tá óxido de ferro ferrugem e por dentro dela que eu tô falando que ela é meio laranja e meio azul essa aqui é a ágata também é uma linda peça essa ágata tem umas três parecidas com ela tem essa também elas são transparentes um lado e outro não pode mostrar por causa que está coberto com óxido de ferro esse mais claro aqui que vocês estão vendo amarelo ou alaranjado que vocês acharem que seja cor é o transparente essa parte aqui ela é transparente mas ela não mostra totalmente só mostra uns pontinhos aqui essas também são ágata já esses são quartos não sei como é que está sendo a imagem aí porque o sol uma hora aparece forte outra hora a nuvem passa por baixo dele esse é um quartzo paisagem eles tem umas manchas dentro dele essas manchas aqui são bonitos também são quartos em comum normal mesmo obesitiana os hidro vulcânicos pedras vulcânicas essa aqui a formação agora eu não posso dizer para vocês o que que é direito a formação que ela nem ela mesmo chegou a se formar direito mas é isso aí mas aqui são alguns cristalzinhos esse aqui é um dentinho de cão parecido até um formato de um topazio mas não é um topazio não só formato parecido que quebrou um canto dele bem na quina lá e ficou parecendo e tem essas pedras aqui que eu quero mostrar para vocês também aí é um piazinho sentado aí de frente com o outro então gente o que que eu estou mostrando essas pedras aqui para vocês olha esse formato dela olhando assim consideramos já todas como jaspe ah é jaspe certo é jaspe mas nem todas pedras assim são jaspe elas tem um o seus formatos diferentes essa aqui fez como se fosse um mapa vamos supor que seja um jaspe oceânico essa aqui tem um mais círculo em volta dela sim mas deixa eu explicar para vocês uma coisa elas estão todas cobertas com óxido de ferro mas dá para entender que nem todas são jaspe essa aqui provavelmente é uma ágata pelo seu peso e pelo seu formato esse aqui é um jaspe já essa eu não posso dizer para vocês se é um jaspe são diferentes só depois de cortada para descobrir o que elas são realmente mas nem todas pedras assim que eu quero dizer para vocês que esteja coberta assim é jaspe é jaspe esse é um berilo verde rolado do rio vou ver se consigo mostrar um pouco da cor dele aqui o sol não está mostrando muito forte não mas é isso aí gente já conversei demais o vídeo ficou cumprido obrigado obrigado por assistir obrigado pelo carinho de vocês pelo apoio e força também agradecemos a Deus pela misericórdia dele com nós e o amor dele por cada um de nós obrigado por tudo obrigado por assistir até o próximo vídeo se assim Deus permitir o e e e e e e e